Muito obrigada pela recomendação que você deu a Dani. É que não é justo o que fizeram. E além do mais, ela é sua amiga, né? Olha, agora é que sentimos um pouco mais de confiança. Eu gostaria de saber como era esse rapaz que você tanto amou. Seu... seu namorado. Rogério, eu não acho uma boa ideia. Nós não combinamos que íamos ser amigos? Sim, sim, mas... Esse assunto é muito doloroso pra mim. Eu sei, eu imagino. Quem sabe se você dividir, possa chegar a ser... uma lembrança menos dolorosa pra você. Eu não sei. Conta pra mim. Por que você gostou tanto dele assim? Não tem confiança em mim? Tenho, claro. Tenho, mas não gosto de falar... do homem que eu amo. Porque, apesar de saber que eu não vou voltar a vê-lo jamais... A lembrança que eu tenho dele vai me acompanhar... até o último dia da minha vida. Sim, claro. Escuta... Quanto tempo vocês namoraram? Não muito. Você fala dele com tanta emoção que eu pensei que já namorassem há anos quando ele faleceu. Não. Mas foi suficiente o que nós vivemos pra... eu saber que nunca vou esquecê-lo. Eu nunca vou conseguir amar mais ninguém. Desculpe, desculpe. É que você é muito jovem, Ana. Você diz isso agora, mas com o tempo, talvez... Não. Eu acho que não. Os meus sentimentos por ele não vão mudar. Tá bom. Será que você não diz isso porque ele morreu? E você o idealizou? Olha, isso costuma acontecer. Quando morrem os nossos entes queridos, nós colocamos eles em um pedestal. E esquecemos os defeitos. Nós só lembramos das virtudes. É... Pode ser isso, não é? É. 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 É.